Põe dessa aqui é a Blaze. Será sabe por que ele ganhou, Serol? Porque dois rounds eu tava off, pô. Aham. Ah, ainda teve isso também. É, relaxa, relaxa, Serol. Ai, Serol, eu preciso falar alguma coisa pra isso aí? Não, esse black aí é... Esse black aí é super estimado, pô. Pera aí, Zinho. Vamos ficar puta agora. Seis vezes, Serol. Seis vezes o homo apoiou pra mim. Eita, pô. Deixa eu pegar ele, ban. Deixa eu pegar ele, ban. Põe a boca, clipe aí, boca. Manda o clipe do Fluxo colocar uma música aí. Eita, eu vou te matar. Você pode ir quanto você quiser, boca. Bora trazer a gente, então. Pô, meu Deus, não quer ganhar teu dinheiro não, boca. Não quer ganhar não, tu sabe que tu vai morrer, já. Olha lá. Um tiro na boteca aí. Ó, já perdeu um, já. Vai tomar bandeirão de novo pra prender. Ó. Que milagre, né? Esqueceram, não pegou o desenho. Aqui, 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 ô, o, o, a gente aqui, ó. Me visualiza aí, não, a gente. Ó, o, o que que eu faço aqui nessas duas caras de fundo? É que eu faço o quê? Porra, o chá! O chá de 10L pros caras com arma full, pô. Você ainda deu gelo pros caras ainda, cê é muita porra. Deu não, pô. Deu não. É gelo infinito, amigão. Então, irmão, mas só que aí o cara não tem gelo não, doente. E ele não tem pet, não, né? Não existe pet mundo, não. Ele soma aquela facabunda. O chá, o chá, o chá, o chá, o chá. Isso, chat. Porra, eu entrei o chá de gelo hoje já, mano. Na ranqueada 2, uma aqui. O chá é muito burro, viado. Ele consegue pegar, ó. Esse é muito ruim. Não, tá muito miado, viado. O chá, tá muito miado, viado. Nossa, que moleque ruim da porra, mano. Vai de maluco. Não, e passa na cala errada ainda, viado. Vai morrer ainda, ó. Vai morrer ainda. Isso é desgraça. É, o chá. Mano, para de passar a cala errada, bô. Como é que você fala que tem dois caras aí, doente? Mano, aí 194 de trama. Mas e você? Mas e você? Mas, 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 mas aí? Quer pescar alguém aí, Serol? Quando for pescar, talvez. Sem anzol. Cara, já vai morrer, já é desgraçado. Vai descer. Mentira, viado. Ele acertou um porrote colado, mano. É mentira, já é desgraça, viado. Fudeu, já tive zoado, mano. Caralho, que sorte dele, velho. Caralho, essa foi cagada de magia. Pula não, gente, pula não. Eu pulo toda hora, Racha. Pula. E o bonito é isso aqui, Racha, ó. O bonito é isso aqui, Racha. Volta. Sabia que você ia voltar ruim. Toma aí, toma aí, boteco. Toma aí, boteco. Toma aí, boteco. Tá grudando no pé, mano. Toma aí, boteco. Ai. Serol, viado. Se perder... E pro meu nome aí, por quê, viado? Que isso? É o cara que tá falando de tu aí, não, mano. E perder vai ser o pior do mundo. Se ganhar, não vai fazer diferença nenhuma. Eu acho que eu vou ser preso. Eu tô comendo serol. Pega ele de novo lá, então. Vai lá. Vai, boa. Vem, boa. Vai, boa. Vai na tua esquerda, boca. Vai na tua esquerda, boca. Vem, 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 boa. Na tua esquerda, boca. Na tua esquerda, boca. Vem, 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 vem. Deixa eu ver se é mesmo. Deixa eu ver se é mesmo. Cuidado com o Rasha, não ia ir. Cuidado com o Rasha, não ia ir. Eu acho que o Rasha vai ir, que eu não vi ele aqui. Olha esse Rasha, eu mato o Rasha. Caralho, se não pegou o deserto, eu tô ajudando aqui mesmo. Eu marquei um. Um rushando o Hudson. Serol aqui comigo. Quebra ele, Serol. É o doido. Se ele pular, ele toma. Ai, me arrombei. O Hudson me atirou também, o Rasha. Caralho, me arrombei, mané. Jogou muito, Serol. Continuo te gobendo ainda, Viado. E muito. Parece que eu vi que eu comprado ruim, mané. Fudeu, chat. Que que a gente faz, Mano? Que eu não comprado ruim. Fudeu. Deu capa na linha. Um capa já, aham. Rui do caralho. Olha, Viado, eu não canso muito. Rui do caralho, filha da puta. Mano, o arrompado. Fui ruim. Caralho, o exército nunca passou, Viado. Bua, Rasha. Que desgraça é essa, Mano? Rasha, vem comprar do bom e o ruim, Mano. É dois ruins, Serol. Esses... Bua, Rasha. A boca é muito ruim, Mano. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. É muito ruim, cara. Olha o arrompado aí, Serol. Vai te fuder, Viado. Moleque, é muito ruim, Viado. Eu nunca vi mais ruim que esse moleque, Mano. Vai te tomar no cu. Mano, filho, meu trabalho com isso era gostoso, velho. Não quer adianta fazer a gracinha afundar. É? Bufinho do caralho. É. Quem aqui comigo, ó? É do gelo estranho, é, Rasha. Sou eu, Boka. Quer dar a cara aí pra fazer o gelo estranho? Toma esse pixel aí, ó. Você vai tomar daqui, viu, Boka. Eu não, Luba. Toma aí, ruim do caralho na cara. Eita, pô. Já pegou aí, Rasha? Não, bandeirão, bandeirão. Cheguei, cheguei, amigão. Você tá marcando sim, Viado. Marcando sua mãe, aquela vagabunda. Você morreu só por rato, seu doente. Primeiro, Boka. Gostou do cano da 12, Boka? Na colada? É, nós é louco, Boka. Mas tem que achar o Uds aí onde tá, hein? É, manda aqui. Ai, agora. É, eu do mundo, véi. Ai, o Sky de Papão. Um doido de barata, mano. Decapa nele, Serol. Decapa nele. Ah, eu tô sem vida, pô. Ele meio humilhou. Ele humilhou tudo. A boca, Boka, sabe de que, seu doente. Caralho, esperei a tirada. Decapa nele. Receba, Boka. Boka ruim pra pôr, quer meter o louco, fala merda ainda. Aqui, o cara dá 12 de PD no Boka. Receba. Tem parceiro a humilhação. Bocha pra ele, Serol. Aquela mira. Olha, ele pula pra esquerda. Eu disse, ruim demais, cara. Pra esquerda. Aí sabe, o menino. Tá sem desert, tá sem desert ainda. Tá sem desert. Eu falei que ele pula pra esquerda. Eu falei que ele pulou. Cortou, 94. Não hilou. A porra. A porra. Saiu botando chavos. Botando muito. Desgraça hoje. Opa. Ei, o Dallas. Bala do... Eu nem vi ele saindo do gelo, mim. É muito fácil matar o Boteco. Eita, pô. Aí a boca. Acho que o Boteco é o Boka, né? Cadê a gente com o Boka? Tem o Boteco lá atrás, velho. Vai derrubar esse. O Boteco. O Boteco é o Boteco. Não vai derrubar esse. Pega deserto. Pega deserto pra matar. Pega deserto pra matar. Cala a boca, lixo. Que é? Que é? Que é? Ai. Ou la la la. Uhul. Como dizia o Boteco, eu sou teu fã. Solta que eu sou a boca, vai. Preciso te ter. Meu fechamento é você, roupinha. Mas o que tu vai matar, Serão? Eu não preciso mais beber. E nem... Será que eu te mataria? Será que eu te derrubar, Serão? Tem aquele velho Bandas? Ah, mas vai ter muito. Eu marquei isso aí, ó. Não, Liff. Eu marquei, porra. Será que eu te mataria? Olha suas fotos aí, ó. Ô, 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 ô. Mano, vai ser louco. Muito feito nesse ruim aqui. Aqui, quer mandar o Bandas? Quer mandar o Bandas? Tem dois de doze no time dos caras, velho. Que porra é? E aí, o Dado, beleza, Luiz? E aí, Luiz? Beleza, meu mano? Ah, eu tô no moleque é muito ruim, viado. Eu vi o calcanhar, Serão. Vai, nós tô jogando dois de doze também, porra. Ele gosta de chorar, ele gosta de chorar, ô. Deixa ele chorar, viado. Chora. Ai, ai, ué. 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 A doze. Que ele não. Ué. Oh, minha mãe. Oh, minha mãe. Ai. Bora, 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 bora. Ele tá quebrando o gelo dele, mano. Aqui, Luiz. Aqui, eu tô gravando. Tem papalhinho lá atrás, oito. Oito, todos comigo. Segura aí, oito chegou, oito chegou. Segura aí, segura aí. Daquelas recuadas. Ai, eu tomei, tomei, Buka. Vem, Buka, vem, Buka. Meio feio pra onde? Não, não. Poxa, pô, olha. Mata os dois, Buka. Vai, faz alguma coisa, irmão. Aí, Buka. Toma, caralho. Eita, ficou sem o chapéu aí. Ficou sem o chapéu aí, meu. Segura o dedo, porra. E tomou um capon, rai. Aí, ó, toma. Aí, ó, toma. Aí, ó, toma. Aí, ó, toma. Aí, ó, toma, ó, toma, ó. Contou mesmo, contou mesmo. Tá marcado, cara. Tá rindo, tá rindo. Ei, Buka, sai daí, Buka. Sai daí, Buka. Sai daí, Buka. Aí, ele vai ficar pôs, cara. Ah, ele sai, não. Ele sai, não. Caralho, caralho, caralho. Cadê a menininha, caralho, cara? Ah, ele sai, não. Buka. Ah, ele me trocou no gás. Eu morro, Buka. Qual foi aí, Buka? Qual foi aí, Buka? Ué, miado, vai dar bala, fô. Ó, ó ele, Raja. Raja, deve dar bala. É a bala, ele dá a bala. Passou lá na casa, racha. Ai. É ele, é ele. É ele, é ele. É ele, é ele. É a fera, é a fera do Inguiza. Tem que achar o Dadas. Os Dadas estão onde, o Dadas? Cara, então. Se eu derrubar ele, eu vou lá meter tanto bandeirão, menino. Cara, chorei de rir agora, menino. Viu o Dadas? Tá onde o Dadas? Carai. Pô, me tá é puro aí. Tô aqui, o Dadas. Tô aqui, o Dadas. Não tirei em volta aí, o Dadas. Aí, o Dadas tá aqui na casa, aqui, racha. Aqui, aqui, aqui. Ai! Quase doível. Boa! Derrubei ele, derrubei ele. Sai, ó! O corpo já é nosso, o corpo é nosso, o corpo é nosso. Botagelo, botagelo. 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 A desgraça é agora, racha. Botagelo, botagelo. Botagelo, botagelo. Botagelo, botagelo. Botagelo, botagelo. Botagelo, botagelo. Botagelo, botagelo. Eu dei muita bala nele também, mas ele não morre não. Porra, bugada em meu lado, essa porra. Nossa, o que é gameplay que tem, mano? Tá gostando não, tá gostando não, viado? É, eu sei, viado. Fico cara, viado. Nunca mostrei. Nunca mostrei. O galela, o galela. Um se tranca, outro fica segurando o dedo e fica comendo padeira. Caralho, menininha já chorando aí, boca. Eu vou... Mano, se a Lilia puder, manda eu pôr no WhatsApp do Boca aí, meu e-mail sempre, pra jogar na minha conta aí, mano. Tchau.